Sextou, minha gente! Ao vivo, meio-dia e 21. Seja muito bem-vindo a mais um SBT e você. E é sexta-feira, muita gente fica mais felizinha, né? Na sexta-feira. E esse daí é um dos assuntos de hoje, viu? A felicidade. Eu recebo a querida Cidinha D'Agostino, psicóloga, pra gente conversar a respeito da felicidade. O que é felicidade pra você aí em casa, hein? Ó, hoje como é sexta-feira, claro, né? Que tem música boa também com esse duo que tá aqui. Duo MM. Olha só que casalzão, gente! É a Mari Carvalho e o Marco Mourão que vão tocar música de qualidade pra alegrar a nossa sexta-feira, tá? E hoje também tem o Fabricando Ideias com o Paulo Alonso. Você vai aprender uma brincadeira muito legal com papel e barbante pra fazer com a criançada no fim de semana, tá? E me conta uma coisa. Primeiro, você já anotou o nosso WhatsApp aí? Vai passar aqui embaixo, ó. Anota, deixa aí bonitinho no seu celular, porque esse aqui é o nosso canal de comunicação direta, tá bom? E eu quero saber qual é a sua maior felicidade. O que que te faz feliz? Eu tô falando de felicidade lá de dentro, do coraçãozinho mesmo, sabe? Aquela alegria, pode ser as coisas mais simples do mundo, pode ser um pão com manteiga no café da manhã. Te faz feliz? Tá valendo, tá? E a gente foi pras ruas também saber o que é a felicidade pras pessoas, se as pessoas são felizes, né? Então, vamos dar uma olhada. Se eu te perguntasse o que é felicidade pra você, você teria essa resposta na ponta da língua? Olha, a felicidade é você ter saúde, né? Muito. E conviver bem com o pessoal e a família, é o nosso. Então, eu tô com 58 anos, até hoje eu não sei o que é isso no Brasil. Ô, rapaz, não achou ainda? Não, não, não. Felicidade, pra começar, não existe, né? Existem momentos felizes. Ah, momentos, então? Momentos felizes, porque felicidade você tem e não existe. É, sentir bem com a vida, fazer coisas boas. Se você faz coisas boas, você vai ser sempre feliz. Bom, depende da felicidade. Tem gente que tem muito dinheiro e acha que é feliz, e não é. Não é por aí também, entendeu? Mas eu acho que a felicidade ainda está por vir. Mas, em primeiro lugar, você pensar que você tem a dádiva da vida, né? Então, é estar bem consigo mesma, você vê todos os problemas à sua volta, assim, que um dia vai dar certo, que vai passar as coisas, né? Eu penso assim, eu acho que é isso a felicidade. As suas conquistas é uma felicidade. Tudo que você conquistar, seu trabalho, o seu estudo, a sua formação, você vai ser feliz, ser uma pessoa muito feliz. E, em primeiro lugar, é Deus. Deus em todas as partes, né? Você está com a família, você tem uma boa família, você tem um bom relacionamento. Ó, eu e meu marido são 34 anos, nós somos casados. É lógico que temos os povos de conta, né? Mas a gente, graças a Deus, até que Deus nos tem nos ajudado. É bom você estar sempre, assim, de bem com a vida, bem-humorado, né? E eu acho que é importante isso aí. É sentir bem com a vida. É a melhor coisa que tem. Não adianta você ter milhões e milhões e ter angústia todos os dias. Aí não vira. É isso aí, gente. Cada um tem a sua ideia de felicidade. É legal isso, né? Cada um dentro da sua vida, né? Das suas experiências tem essa ideia. Mas, olha, quem vai explicar direitinho pra gente o que é tudo isso aí é a Cidinha que está aqui comigo. Prazer de te receber mais uma vez, Cidinha. Estava com saudade já. Agradecida, pois é. Né? Depois que essa coisa entrou de pandemia, né? Faz tempo que a gente não se vê, né? Pois é. Cidinha, eu vi gente falando ali que felicidade está nas pequenas coisas. Eu vi gente falando que felicidade não existe. Felicidade é saúde. Felicidade é Deus. O significado de felicidade, ele é diferente pra cada um? Sim, né? Porque é uma ideia subjetiva. Cada um tem o seu modo de ver. Mas, de uma forma geral, né? Existe estudo. Tem a ciência hedônica que vasculha e cuida disso, né? A Susan Andrews, ela fez uma pesquisa e ela chegou nessa conclusão. Que da pobreza pra sobrevivência, da sobrevivência pro conforto e do conforto pro luxo, há sim um aumento de felicidade. Depois desse nível, não mais. Mais bens materiais não indicam maior felicidade. Tá, indica que você vai subindo, crescendo na vida, tendo mais dinheiro. Até o luxo. Até o luxo. Depois disso, mais bens materiais não indicam maior felicidade. Mas isso aí também varia, né? De pessoa pra pessoa. Porque às vezes o que é luxo pra um, não é luxo pro outro, né? Não, numa ideia geral, né? De ideia geral, ele funciona. É assim que foi medido. Então o dinheiro traz felicidade, Cidinha? Ah, sim, né? Por que não? Eu acho que o dinheiro bem elaborado, ele é muito maravilhoso, né? É maravilhoso. Porque a gente precisa dele pra viver, né? Mas ele não é uma fonte, não é a fonte principal. Tá. Então, nesse estudo hedônico, chegou-se que depois desse nível, o que traz felicidade é a família, é a afetividade positiva, é prosperidade pessoal, não é o externo que vai validar isso. O dinheiro, vamos dizer assim, que ele te dá uma tranquilidade pra que você possa, ufa, tá tudo bem, eu tenho meu dinheirinho ali, vamos curtir. Exatamente, mas ele sim não traz. Ele traz dignidade sim, não vamos ser hipócritas, né? O dinheiro é maravilhoso, só que ele não pode ser colocado em primeiro plano, porque a gente entende que o dinheiro em primeiro plano, a gente passa por cima de Deus, das pessoas, dos princípios e isso vai acabar trazendo uma outra consequência ruim. Certo. E a gente conhece, pelo menos eu conheço pessoas de todos os níveis econômicos, financeiros e que estão muito felizes, né? Sim. Às vezes a gente vê vídeo na internet que você fala, meu Deus, mas essa pessoa não tem, às vezes, onde morar, ela não tem o que comer, mas ela tá rindo, ela tá dando risada, ela tá curtindo a vida dentro daquilo que é proposto na vida dela, né? Porque, exatamente. Então a felicidade vem de dentro, né? É, porque a felicidade é um estado de espírito, né? A gente confunde com euforia, com momentos, né? Com a sexta-feira. Com a sexta-feira. Eu falo que, você sabe que um problema muito grande é isso, é que a gente olha tanto para o lado negativo que é assim, a gente espera o dia acabar, não é? A gente espera a semana acabar, a gente espera o mês acabar, assim. Espera o ano acabar, a vida acabar. Consequentemente, a gente espera a vida acabar. Sim. Então, assim, é... Raí Ribeiro fala uma coisa que eu acho maravilhosa, olha que interessante, ele fala assim, sucesso é você conquistar o que você quer, e felicidade é você querer o que você conquistou. Nossa, repete. Sucesso, felicidade. Sucesso é... Não, sucesso é você conseguir o que você quer. Certo, sucesso. E felicidade é você querer o que você conseguiu. Muito bem. Não é? Porque a gente fica assim, eu quero, quero tal coisa, ai que linda, eu quero, quero tal coisa, e quando você consegue essa coisa, você bota de lado e já mira em outra. É verdade. Você não se dá o direito de degustar aquilo, de... Sim, daquela conquista, né? De usufruir, é exatamente. É aquela pessoa que tá sempre assim, próximo, 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 próximo. É, melhorar é maravilhoso, mas dentro desse melhorar, o nosso melhor, a gente tem que também usufruir daquilo que a gente vai conquistando. Tudo desse melhor, senão vale a pena. Me conta aí o que que te faz feliz, manda o WhatsApp pra gente, já volta aqui pra gente bater mais papo. Sim. Tá bom? Porque eu tenho um recado agora muito importante sobre a rematrícula das crianças na escola. Gente, presta atenção aqui na Tia Mira, ó, a rematrícula na escola pública estadual pode ser feita somente até dia 30 de outubro agora, tá? Então, garanta já a vaga das crianças através do site da Secretaria da Educação ou na própria escola. Não perca o ano escolar. Até o início das aulas tudo vai tá bem, sobre controle, né? Seguro pra todo mundo. E quem quiser entrar agora na escola pública pode fazer a matrícula num posto do Poupa Tempo ou também na escola estadual mais pertinho aí da sua casa, tá bom? Não perca o prazo, 30 de outubro. Recadinho do Governo de São Paulo, Estado de Respeito, ok? Agora vem cá comigo, vamos perguntar pra esse duo, duo M&M. Gostei, gostei, tudo bem, gente? Tudo joia? Que lindos vocês, adorei a energia, linda, linda, linda. Vocês, marido e mulher? Marido e mulher aqui de Rio Preto? Sim, de Rio Preto. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigada. Muito gostoso receber vocês aqui. Muito bom. Me conta aí o que que faz o casalzão feliz? O que que traz a felicidade pra vocês, individualmente e também como casal? Ah, uma pergunta complexa. Bom, vou falar individualmente e depois a gente fala enquanto casal. A gente conversa muito sobre isso, né? A gente gosta de conversar muito sobre isso. Eu acho que a felicidade, pra vida, pra gente ter uma vida feliz, a gente tem que pensar como se fosse uma engrenagem de vários fatores e todos têm que rodar, funcionar bem. Então, assim, Deus, saúde física, saúde mental, família, trabalho. É o equilíbrio, então. É o equilíbrio das coisas, exatamente. É simples, mas é difícil, né? Sim. Não é uma coisa fácil, né? É, porque sempre tem uma engrenagenzinha ou outra ali que fica mais emperrada de vez em quando, né? Eu acho que sempre, assim, eu falo por mim, em alguns momentos da vida, a gente dá mais atenção pra um certo ponto e deixa alguma outra coisa de lado, entendeu? Acho que a felicidade completa, assim, é quando a gente consegue dividir a atenção pra todas as coisas que realmente são importantes da vida, né? Acho que isso traz felicidade. Não tenha dúvida disso. Agora, também, momentos felizes, às vezes, que nem vocês estavam falando, coisas pequenas, um momento de alegria, nós temos os nossos filhos, são pequenos, esse final de semana a gente teve um tempinho pra ir pra beira do rio com eles, assim, uma coisa tão boba, né? Simples, com tanta importância. Mas um momento de tanta felicidade, assim, então acho que é saber admirar as coisas pequenas da vida e os momentos felizes, assim, também. Perfeito, perfeito. A gente deu certo também, porque a gente gosta de coisas simples também. Tá tudo certo, tá tudo certo, aqui só tem gente feliz, aqui só tem gente feliz. Graças a Deus. Qual vai ser a música desse bloco que vocês prepararam? Essa primeira que a gente vai fazer é uma música maravilhosa da Marisa Monte, que a gente nem sabia que o tema do programa seria felicidade, mas ela idealiza esse lugar maravilhoso de felicidade, a música se chama Vilarejo. Então, bora lá. Vamos fazer pra vocês. Do MM ao vivo no SBT e você. Vamos ver. 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 No próximo bloco. Vamos ver. Vamos ver. Olá, eu sou a Paula Alonso, designer de produtos e esse é o quadro Fabricando Ideias aqui no SBT e você. E claro que eu não estou sozinha. porque fazer brincadeira de papel sem criança não dá, né? Eu tenho a presença dela. Oi, Isis. Oi. Ela é maravilhosa, né? Ela deixa tudo mais bonito. Tudo bem? Tudo. Vamos fazer brincadeira? Claro que sim. Qual que é essa que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma coisa de cabelo nos bonequinhos. Brincadeira de cabeleireiro, né? É. E vamos ver a lista de material. Para fazer essa brincadeira, nós vamos usar um pedaço de papel branco, pode ser a quatro de qualquer gramatura, uma tesoura sem ponta, lápis de couro, giz de cera e barbante. Para começar essa brincadeira bem divertida, nós vamos pegar um pedaço de papel. Você pode pegar a medida que você quiser em casa. Menor, fica mais legal a brincadeira. Aqui eu fiz furinhos. Se você não tiver um alicate, pode ser com a tesoura. A gente pega aqui, ó, dá um piquezinho. Vou fazer desse lado aqui para ficar mais fácil. Eu dobro um pouquinho o meu papel, dou um piquezinho. Por quê? É importante, nesse momento, ter um adulto por perto. Aqui é só para encaixar o barbante que a gente vai fazer o cabelinho da nossa boneca ou do nosso bonequinho. A Isa está com um ali e ela já está pintando a carinha dela. Eu tenho aqui algumas artes prontas que depois eu vou disponibilizar para vocês, que também pode usar. Gente, eu já fiz o meu rostinho. Está na hora de você fazer o seu para ficar bem bonitinho. Agora, depois do desenho da criança, nós vamos colocar o cabelinho aqui, ó. Vamos pegar aqui no buraquinho, virar e fazer um nó. Pode pedir nesse momento a ajuda de um adulto, que a gente vai encher de nozinho. Esses barbantes, eles têm mais ou menos 15 centímetros. Mas, se você quiser um cabelo bem comprido, você pode fazer até com 25 centímetros, que isso vai ficar muito bonito. É só ir aqui, ó, amarrando fio a fio. E agora, Isa, vamos fazer um nozinho com a tia? Sim. Vamos lá, ó. Pega aqui o barbante. Peguei. Fio aqui no buraquinho. Tá bom. Deixando. Isso. Você sabe dar um nozinho? Não. Não? Então, nesse momento, é interessante o adulto vir e dar um nozinho. Mas, olha a importância da brincadeira, a coordenação motora da criança. A criança consegue colocar o barbante no buraquinho que a gente acabou de fazer. Vamos colocar outro? Ficou muito linda a nossa brincadeira. E a importância dela é bem legal. Porque, enquanto a criança tá ali fazendo esse tipo de brincadeira, ela tá trabalhando a coordenação motora, raciocínio lógico e concentração. Então, é muito importante esse tipo de brincadeira para as crianças. Olha aqui. Esse aqui ficou um show, ó. Tem trança. Ah, olha aqui, Isis. E também dá para cortar. E se eu quiser um cabelinho curto, pede ajuda de um adulto. Sim. O meu, ó. Pode ficar com o cabelinho curto. E o meu, eu pus até um lacinho para ficar linda. Ai, que lindo. Põe para frente o lacinho, Isis. Ai, que lindo. Tá vendo? Dá para usar a imaginação e se divertir, né? É. Se você gostou dessa brincadeira de hoje, dê uma olhadinha lá nas minhas redes sociais, que eu tenho mais de 150 brincadeiras bem divertidas para vocês. E dá para a criança fazer isso e se divertir. E quero chamar a atenção dos profissionais liberais, que eu tenho um monte de brincadeira para o profissional liberal também. Divertir mais aí nos consultórios. Então, Isis, até a semana que vem, né? Até a semana que vem, titia. Tchau. 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 E Maria Store Semijóias. E tranquila pra todos, se Deus quiser, né gente? Faça a rematrícula na própria escola ou no site da Secretaria de Educação, tá? Não vale a pena perder o ano escolar. Garanta a rematrícula até dia 30 de outubro. Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Ok? E eu tô recebendo hoje do MM a Mari junto com o Marco. E eles já arrasaram no primeiro bloco. E nesse daqui, o que vocês escolheram? Essa próxima música que a gente vai fazer se chama Minha Felicidade. Opa! Tem a ver com o tema, né? Super! Uma música da Roberta Campos. Olha lá, então vamos lá. Minha Felicidade. Manda seu WhatsApp aqui pra gente. Do MM. Pode falar. Deixa eu só falar uma coisa. Coloquei no meu Facebook, nas minhas redes sociais. Tá. Pro pessoal que estiver assistindo a gente, compartilhar a hashtag do MM no SBT. Que linda! Vai lá, gente. A vontade. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar. Tudo que é de bom em mim, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou, foi ali que começou, minha felicidade. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar. Tudo que é de bom em mim, guarde por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor? Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou, foi ali que começou, minha felicidade. Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou, foi ali que começou, minha felicidade. E aí, que delícia! Sexta-feira mais feliz aqui com o SBT e você. Obrigada, casal. Obrigada. Ó, recadinho. Você conhece a Sorridentes? Pois é, ela tá presente aqui na nossa região pra deixar o nosso sorriso de felicidade de primeira. Roda aí. Para nós, da Sorridentes, a odontologia deve ser completa, de qualidade e acessível para todos. Aqui você encontra o melhor atendimento em tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos, implantes e até exames. Tudo num só lugar. Com mais de 25 anos de experiência e 360 unidades no Brasil, já transformamos mais de 5 milhões de sorrisos. E agora é a sua vez. Agende uma avaliação. Sorridentes, o Brasil merece sorrir assim. Isso mesmo, gente. A mais premiada rede de clínicas odontológicas da América Latina está presente na região. São mais de 25 anos oferecendo diversos serviços odontológicos com qualidade pra você e pra sua família. E tudo num só lugar. Então aproveita. Tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos, até implantes, tá? Tudo que você precisa pra ter um sorriso ainda mais saudável. Então você tá esperando o quê? Chegou a hora de cuidar do seu sorriso com quem entende. Agende agora uma avaliação em sorridentes.com.br ou ligue no 0800-601-1520, tá bom? Deixa pra depois, não. SBT e você tá gostoso demais e volta já. Não sai daí, não. Já tô de volta aqui. Agora a gente vai conhecer os prêmios da Semana do Saúde CAP pra quem mora em São José do Rio Preto e região. Gente, no primeiro, segundo e terceiro sorteio tem 20 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande, prêmios são 400 mil pra você concorrer. Gente, não acabou, viu? Ainda tem o Super Giro da Sorte com 40 chances de ganhar 3 mil reais. Corre comprar o seu título, ceda o seu direito de resgate pra ajudar o Hospital de Amor e torça bastante. O sorteio acontece dia 25 de outubro, né? Alguém tem que ganhar, né? Pode ser você aí de casa, viu? Boa sorte. E aí, me fala o que é felicidade. Vamos falar o que é felicidade junto com a Cidinha. A gente já falou sobre o Dindim, né? A gente já falou sobre tudo isso. Cidinha, por que tem pessoas que são mais felizes que outras? Naturalmente, né? Você sabe, hoje eles medem, assim, as pessoas muito estressadas são pessoas que têm um nível de ideia de felicidade muito baixo, né? Mas você vê, Albert Einstein fala uma coisa super interessante. Ele fala assim, a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na capacidade que nós nos damos pra resolvê-los. Nossa, forte, hein? Não é? É, problema sempre vai ter. Não é? Então, mas se eu me capacito, se eu vejo o problema e falo, ok, né? Porque a gente tem que entender que não é o externo que valida isso. Somos nós, né? Que valida pro bem ou pro mal. Então, assim, ou eu fico feliz ou eu fico infeliz, né? Porque a felicidade, ela não é uma meta. Não é uma coisa que eu tenho que buscar. Não, é uma decisão. Eu posso querer ser feliz hoje, né? Porque eu posso estar triste, mas ser feliz. Sim, sim. E como que alguém tá lá em casa falando, ah, Cidinha, que legal ouvindo você falar, mas eu tô passando por uma fase meio chata, eu não estou me sentindo muito feliz. Existe algum gatilho? Algum gatilho que torne a gente um pouco mais feliz, que levante esse astral? Sim. O que acontece é que quando a gente está numa situação que a gente vê como problema, é normal a gente olhar pro problema. Sim. Ao invés de olhar pra solução, não é? Então eu fico ali recriando mais do problema. E quanto mais eu olho pro problema, mais eu miro no problema, mais problema é o que eu crio. Entendi. Eu vou encorpando, alimentando esse problema. Então assim, é sair do problema, se capacitar, né? Se sentir capaz. E olhar, falar, vou resolver isso. E olhar, buscar a solução. Perfeito. Nós podemos, né? Nós temos essa condição de mudar o jogo. Exatamente. E focar nas coisas boas, como você disse. E focar nas coisas boas, né? É possível. Que nem eles, brincando com os filhinhos no Rio e tal, não sei o que. E pra tudo tem uma solução. Se a gente entender e olhar pra trás, quantas situações nós mesmos já encaramos e já vencemos. É isso aí. Não é? Então é trazer essa sensação de poder resolver que as coisas vão se resolvendo. É isso. Vamos ver quem é que tá mandando WhatsApp pra gente, pra ver o que o pessoal acha que é felicidade aí. A Camila. Oi, cara. Felicidade pra mim é saber que em meio a tanta coisa difícil, Deus guarda a mim e a minha família com muita saúde e amor. Felicidade é isso. Ser grato a Deus. Muito bem, Camila. Um beijo pra você e pra sua família também. Viu? Vamos ver quem mais tá com a gente. Milena de Votu. Oi, Milena. Mira, manda um beijo pra minha prima Eloísa, que adora seu programa. Ela vai ficar muito feliz com isso. Claro que eu mando, Milena. Eloísa, um beijo pra você, tá? Obrigada por estar sempre com a gente aqui. Vamos ver. Agora a gente vai conversar com a Duda. Felicidade pra mim é estar com a minha família e os meus amigos. Pequenos detalhes, mas que vem do coração. Certíssima, Duda. Muita gente liga, né, Cidinha? Eu percebi a felicidade com saúde, família e crença. Deus, religião, alguma coisa assim, né? É. Por que, você acha? Mas porque tá certo. Porque é a base. É a base mesmo, né? É, exatamente. É, porque você vê, nesse estudo, a gente entende que a felicidade está nessa relação interpessoal, né? E nessa ideia de confiança com Deus. Porque você só consegue ser feliz sendo alegre e tendo essa ideia de paz na sua alma. Certo. A paz eu conquisto com uma ideia de confiança, né? E a alegria numa ideia de esperança. Então, aí eu consigo ter essa ideia de felicidade, né? Mas, é verdadeiramente isso. É a família, é, sabe? Essa ideia, essa conexão com Deus. É, é, é essa interação com as pessoas, os amigos. É. O resto a gente corre atrás, né? Se a gente se capacita, a gente consegue. Exatamente. Gostoso saber disso. Que a gente tem esse poder, né? Pois é. E o sentimento é uma coisa muito poderosa. A gente precisa entender que hoje a neurociência prova que o nosso coração, quer dizer, o nosso sentimento, ele é vibração. E ele é 100 vezes mais potente eletricamente que o cérebro. Olha aí. E 5 mil vezes mais potente que o cérebro, o coração. Então, a vibração, ela é criadora. Olha aí. Né? Ela sai do campo aqui, crâniano, e vai buscar onda em intensidade tamanho qual. Tá vendo? Muito bem. E aquele negócio de que falam que rir demais é desespero, que nem diz a música, né? Gente que tá sempre feliz, mas você percebe que é uma felicidade um pouquinho exagerada, um pouquinho fora da curva ali, né? Isso não é felicidade, isso é euforia. Isso. Como é que a gente define? Euforia é outra coisa. É aquilo que a gente já falou. A felicidade é esse estado de espírito. Eu não preciso estar aí gargalhando pra ser feliz. Né? É esse estado de confiança, de esperança, de fé, né? É isso que faz com que a gente se sinta tranquilo, né? É isso que é felicidade. Agora, outras saídas, porque as pessoas estão tão desesperadas que elas começam a rir, sabe? Às vezes a gente faz o contrário. As polaridades, elas interligam, né? Não é, gente? Não tem gente que é assim, que você fala, nossa, você dá aquela olhada, não é pra tanto, né? Não é pra tanto, né? Vamos lá pra Ilha Solteira agora, ver o que o Renato diz pra gente aí. Mira, a felicidade é poder fazer um trabalho e ser reconhecido por ele. Tenho uma TV pela internet e a cidade toda me conhece e me trata com muito carinho. Tem como não ser feliz? Muito bem, Renato, parabéns pelo seu trabalho e eu concordo plenamente com você aí. Felicidade é quando a gente tem a certeza de que a gente tá no caminho certo, fazendo a coisa certa ali com o talento que a gente recebeu de Deus, né? Não é. Agora, o Geraldo. Geraldo, beijo pra você, um grande e forte abraço a todos. Felicidade é poder acordar todos os dias com saúde. Sem dúvida, Geraldo. A gente só lembra disso quando a gente acorda com dor de barriga. Não é? Né? Quando você acorda e fala, opa, 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 aí a gente vê, aí é o desespero, né? Aí corre. Beijo. Maria Aparecida Silva de Buritama. Boa tarde, tô aqui ligadinha no SBT, já passei por momentos bons e ruins, mas hoje minha alegria e a maior razão de viver é o meu neto. Amo o seu programa. Maria, parabéns aí, viu, pela tua, por enxergar a vida dessa maneira aí, né, e valorizar que hoje a tua alegria é ter um netinho, tá? Um beijo pra você e um beijo pro seu netinho também. Que gostoso, né, Cidinha? É, muito bom. E aí, receber esse casal, então, tá super feliz aqui. Gente, eu vou falar pra vocês, eles se olham, é verdade, eu vou falar, eles se olham com tanto carinho, é verdade, com uma reciprocidade tão grande... Cumplicidade também, né? Cumplicidade que eu admiro, viu, parabéns, parabéns, muito gostoso. Isso é felicidade, né? Isso é felicidade, isso é felicidade, muito bem. Não posso esquecer, eu vi você mandando e falando do netinho, né? A gente não pode esquecer dos nossos filhos, né? Então, eu já vou aproveitar e mandar um beijo. Eles estão assistindo, a Manuela, minha filha linda, filha, mamãe te ama, um beijo pra você. Pedrinho, Luan, a tia ama vocês muito também, nossos filhos corujos. Que delícia. Um beijo pra vocês, meus amores. Muito bem. Ó, cantar um trechinho agora que a gente vai ter que sair pro horário político, fiquem à vontade, depois do horário a gente volta pra cá pra continuar a SBT e você, tá bom? Fiquem à vontade. Só lembrando também, hoje é aniversário da minha prima Gabi, tá assistindo a gente aqui, compartilhou. Gabi, um beijo pra você, eu te amo. Parabéns. Bora lá? Um, dois, três, quatro. É só isso. Acabou, 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 boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. E o que eu sinto não mudará, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas, desleais. Mesmo se segure, quero que se cure dessa pessoa que o aconselha a um desencontro. Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais. Fala, foi. Fala, foi. Fala, foi. Fala, foi. Ae, coisa boa! Daqui a pouco eu vou passar aí as redes sociais pra vocês desse duo maravilhoso pra ter aí junto com você, pra você seguir. Combinado? Ó, quero te dar um recadinho agora da Fischer. Gente, a Fischer está presente nos melhores momentos das famílias brasileiras, tornando o dia a dia muito mais prático e muito mais funcional. É uma empresa familiar, de origem alemã, que nasceu de um sonho há mais de 55 anos. Hoje, ela conta com uma estrutura super moderna e tecnológica que produz milhares de eletrodomésticos todos os dias. Os seus processos industriais garantem a máxima qualidade em todas as linhas de produtos que são super variadas, né? Ela é líder na produção de cooktops e fornos elétricos. Só a Fischer faz produtos de qualidade de verdade, gente. Super duráveis e com belíssimo design. Você encontra os produtos nas maiores lojas de varejo do país. Acessa aí o site e conheça você também a linha completinha da Fischer, porque a sua cozinha merece. Muito bem! Vamos pra um rápido intervalo, tomar uma aguinha. A gente volta já já. Não sai daí, não! Já tô de volta! Uma e quinze. Gente, seus filhos não podem perder o ano de escola, o ano de estudo, o ano de vida. Presta atenção, porque o prazo pra rematrícula na rede pública estadual foi prorrogado até dia 30 de outubro. Garanta já a vaga e fique tranquilo, tá? O início das aulas, tudo vai ser legal, tudo vai estar bem já. A escola será segura pras crianças. Então, faça a rematrícula na própria escola ou no site da Secretaria de Educação, tá bom? Até 30 de outubro. Esse é o prazo pra garantir a rematrícula e também o futuro melhor para as crianças. Recadinho do Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Muito bem! Cidinha, muito obrigada pela nossa sexta-feira linda e feliz. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui. E bora ser feliz, né? Vambora! Você sabe, tem uma máxima oriental que eu acho muito interessante, que fala assim, milhares de velas podem ser acesas a partir de uma vela e a vida dela não será encurtada por isso. Felicidade é assim. Não diminui se for compartilhada. Ai, vamos compartilhar, né? Bora! Vamos passar aí a nossa felicidade pra todo mundo, né? Do MM, obrigada por receber vocês aqui hoje. Show de bola. Fala aí das suas redes sociais, das festas. Conta pra gente. Imagina, a gente que agradece. Grande prazer. Bom, nós tocamos, né? Em eventos, casamentos. A gente viu que tem muitas pessoas da região inteira acompanhando. Se quiser levar a gente aí pra sua cidade, pro seu evento, entre em contato com a gente aí pelas redes sociais. Acho que tem o nosso telefone aí também. Queria agradecer aos nossos parceiros, Musical Sandro, Instrumentos Musicais. Também a Batuqui Arche, Instrumentos Musicais. Além de cantora, eu faço alguns trabalhos de digital influencer. Então eu queria agradecer as minhas parceiras maravilhosas que cuidam de mim. MK, Estúdio da Beleza. E também a Daniela Gil, Esteticista. E se alguém quiser entrar em contato pra querer fazer publicidade com a gente, coisas assim, é só entrar em contato aí com a gente, beleza? Você viu, né? Você viu que a minha fala tem, né, gente? Então vamos lá, vamos lá. E aproveitando, falando, falando, falando. A gente dá aula de instrumentos também. Somos professores de música. Eu trabalho no Projeto Guri, dou aula pras crianças. Um beijo pra todos os meus alunos. Tô morrendo de saudade. A gente tem feito aulas só online. Você sabe que eu sou de família de músicos e frustradíssima, né? Meu avô tocava na orquestra, tocava saxofone. Minha mãe era pianista, saxofonista também. E eu, minha filha, nada, 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 nada. Achou a tua professora aqui, ó. Nem campainha. Tô tocando, Cidinha. O negócio tá feio aqui. Eu tenho que fazer uma aulinha. Nunca é tarde pra aprender, né, gente? Nunca é tarde. E é gostoso demais. O Marco dá aula de bateria e percussão. Eu dou aula de ukulele, violão e canto. Então quem quiser, procurem a gente e vamos fazer música juntos. Muito bem. E mexe, viu, gente? Mexe com a cabeça, mexe com a alma, traz alegria. Felicidade. Traz também felicidade, né? Desestressa a música, traz tudo isso pra gente. A música é muito importante, né? Muito importante. O ser humano, qualquer animal, né? É verdade. É verdade mesmo. Sim, sim. Gente, obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. E agora fica com vocês o encerramento do programa, tá bom? Vamos fazer uma música do Chico César. Boa. Gente, ó, um beijo pra todos vocês. Muito obrigada. A semana foi muito gostosa. Eu fiquei muito feliz com todos os programas. e a gente continua junto na segunda-feira. Você continua ao vivo. Agora tem o SBT Esporte, tá bom? Beijo grande, fica com Deus e um ótimo final de semana. Gastei minha sandália baiana Correndo atrás dessa baiana Mas a baiana me vaiou Eu disse que vim do Senegal Montado num cavalo de pau Baiana me desmontou Olha que me queixou pro tutu Baiana deixa disso Vou reclamar pro bispo de tu Olha que me queixou pro tutu Baiana deixa disso Vou reclamar pro bispo de tu Mandela vir Mandela aqui Mandela cá Mandela vir Mandela aqui Mandela cá Mandela Eu disse que vim do Cabo Verde Mas ela me achou imaturo Mandou pra Porto Seguro Agora tô indo a pé Eu disse que vim do Cabo Verde Mas ela me achou muito imaturo Mandou pra Porto Seguro Agora tô indo a pé Mandela vir Mandela aqui Mandela cá Mandela vir Mandela aqui Mandela cá Mandela Mandela